Oi gente, tá aqui no Minecraft pra te jogar um desafio, um desafio de revanche, porque já tem a parte 1 aqui no canal Da onde a gente vai sortear uma cor, e dessa cor a gente vai ter que encontrar 5 itens no Minecraft com essas determinadas cores Aí, quem chegar primeiro com esses 5 itens ganha o ponto, e no final, quem tiver mais pontos ganha Então eu estou aqui pra dar revanche, porque no último eu ganhei, graças a todo mundo que digitou nos comentários Então, eu tô fazendo o que você vai parar revanche É, a gente vai resolver isso aqui hoje, pra ver quem vai ganhar esse desafio E tá saindo também no canal do Alexei, se vocês quiserem ver a tela dele, como ele, se ele tá roubando Deixa eu dar uma olhadinha se ele tá roubando a cor Quer dizer, se ele tá lá, como ele vai pegar as cores e os itens dele, pra você ver quem vai achar mais verídico Fechou? Então vocês estão prontos do desafio? Tô preparado, e dessa vez eu vou ganhar Perdeu Alexei, chegou a hora de sortear Como você foi a pessoa que não tá menos favorável aqui, então pode tirar Fala a boca, eu quase ganhei Vai, pode tirar aí a sua cor, vamos ver Vai vir a cor sortuda, por favor Azul, meu Deus do céu Azul, azul bom, azul bom Ok O que que tem com azul? Ah, não sei, vai descobrir agora Vai tá valendo em 3, 2, 1, bora Tá, gente, eu preciso achar flor azul Eu sei que tem, porque essa versão é boa de flor azul, entendeu? Só preciso encontrar aonde tem Alexei tá vindo pra cá, ele foi pro outro lado, ok Aqui tem, ali ó, ali véi Boa, 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 boa Isso aqui é azul, não é? Fala que é azul Blue, mano, tô feito, tô feito Vou pegar esses azuis aqui e tudo Vou pegar esses azuis aqui e tudo Ok, eu tenho flor azul e já tenho corante azul Dois itens já foram pegos Agora, eu sei que tem uma vila pra cá Eu vou pra essa vila porque eu quero pintar as coisas Vou pegar esse aqui, rosa Porque é rosa, meu filho Se vir rosa, eu já tenho O que que mais tem por azul? Vou pintar as coisas de azul, véi Você achava ovelha, 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 ovelha Boa Vem cá, ovelhinha Vou pintar a sua lã de azul Rapidão aqui, rapidão Daí, véi Boa Lã azul Já temos lã azul Incrível, incrível, incrível Três itens Falta dois, família Falta dois pra gente ganhar a primeira parte Eu preciso ganhar isso aqui Vambora, 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 vambora Deixa eu ir lá Porque eu quero fazer o que? Eu quero pintar a cama Quero pintar o carpete GG E eu pego os dois e já ganho essa primeira parte Eu preciso chegar lá primeiro Pra quem não assistiu a primeira parte E quem tá me vigiando aí, véi Aqui tem coisas Cadê? Cama, 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 cama Cama, 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 cama Socorro, 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 socorro Cama, cama, boa Cama Pinta a cama, pinta a cama, pinta a cama Deixa eu colorei tudo isso aqui Pera Véi, já tá indo embora É possível Só dá pra pintar a cama branca Velho Só dá pra pintar a cama branca Nossa, eu não posso entregar a lã Ele tá me olhando Não tá vendo mais não Boa Pera aí Eu vou fazer uma cama Calma Calma, 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 calma Boa, boa Quero fazer uma cama e um carpete, família Calma, ai, deixa eu pegar Ai, boa Aqui, aqui Boa, já dá, já dá, já dá Acho que já dá, pegar a madeira Vai, vai, rápido, rápido, rápido Rápido, 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 preciso correr Preciso correr, preciso correr Calma, 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 calma Mano, ele não pode conseguir Calma, faz aqui Boa, craft table Agora a gente coloca aqui Vou fazer a cama Velho, tá quebrando Ladrão, tá, ok Aí, boa Três itens, agora a gente vai fazer o carpete Boa Velho, como é que colou o carpete? Como é que colou o carpete? Velho, como é que colou o carpete? Família, como é que colou o carpete? Eu não sei Eu não sei como é que colou o carpete Pô, velho Tá Tá Eu tenho Quatro itens Quatro itens azul, velho Como é que colou o carpete, velho Mano Calma Ele vai ver que eu tô pegando lã Ok, mas eu vou pegar todas elas Já aqui Ele viu Ai, vai roubar a lã Sai foda Tá, o que eu posso fazer? Mano Como é que colou o carpete? Preciso de mais uma lã Preciso de mais uma lã branca Eu acho que eu tinha deixado uma aqui voando Boa Vem cá Vem cá, velho Vem cá, lãzinha Lãzinha Lãzinha, boa Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Come, 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 come Mano Ele conseguiu upgrade Ai, ele fez picareta esse bagulho Tá Acho que agora Eu acho que é assim, velho Por favor que seja assim Por favor que seja assim Boa, velho Boa Ai, mano Eu sou burro Eu devia ter colou o dás E depois feito o carpete Mas funcionou Funcionou Vamos, corre, corre, corre Que eu já vou ganhar pelo desafio Vamos, bora, bora Só muito burro Já tem as pessoas me xingando nos comentários Vai, relaxa Fica tranquilo Que a gente vai conseguir vencer aqui Porque se o mesmo que eu lexei consiga agora Ele não consegue chegar em primeiro lugar Vamos, corre, 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 corre Vamos Alguém chegou Mentira O que você conseguiu além das lãs? Ah, pode vir aqui Então Ah, não Faltou no baú Colocar raco azul É sério? Você conseguiu a 5? Sim, consegui Vem cá, amigo Não tem no baú a cor azul Mas fica tranquilo Vamos colocar aqui Lã azul Flor azul Corante azul Cama azul Carpete azul Carpete Eu esqueci do maldito Você não vai pegar na azul, é não? Eu pensei Não, eu pensei nos quatro Na cama Na flor No corante E na lã Só que eu esqueci do carpete Foi inteligente Aqui, ó A gente esqueceu de colocar no baú O ar com o azul Mas coloquei aqui no cantinho Aqui eu consegui Aqui, ó A lã Isso daqui Isso daqui E a cama Que eu não deu tempo de fazer Mas era o meu plano Para o meu também Eu pensei o que você estava fazendo Mas eu esqueci Falei, corre, corre, véi Corre, véi Mas tá Posso sortear a segunda? Bora? Vai lá, tua vez Agora tomara que eu dei a sorte Pelo amor de Deus Rosa Rosa O que vai ter com o rosa Ela vai descobrir agora 3, 2, 1 Tá valendo Vai, olha Corre, véi Carne de porco Carne de porco é rosa Só não pode deixar ele ver Calma Mano, o bom dele Que ele tá fazendo espada Fazendo esse negócio Ele consegue fazer as coisas Mais rápido, véi Eu teria que fazer isso Mas calma Boa O item rosa Consecutivo Carne de galinha também é bom Vou pegar madeira, véi Por quê? Porque eu posso fazer espada Esse negócio vai ser mais fácil Pra mim Preciso correr Só preciso correr Pra conseguir Deixa eu pegar aquela flor rosa ali Flor rosa, flor rosa Boa Boa Dessa vez eu consegui Mas eu vou pegar tudo também Vou deixar Boa, boa Não quero deixar ela pra ir não Sou assim mão de vaca mesmo É assim mesmo Tá, ok Temos o que? Flor rosa Corante rosa Vou colorir todos os corantes aqui Boa 3 itens 3 itens Agora só colorir uma cama E um carpete Que é GG Família Corre Eu precisava fazer uma espada Pra eu conseguir matar os bichos Vem Calma Dá tempo de eu fazer Dá tempo de eu fazer Calma aqui Aqui Vai Corre, 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 corre Ok Ok, ok, ok Ovelhas, ovelhinhas, ovelhinhas, ovelhinhas Por favor Onde está vocês? Dá pra colorir a lã Que tá amarela aqui? Dá pra colorir essas lãs aqui? Esse pá Acho que dá, hein? Se der GG Calma Eu acho que dá pra colorir As lãs mesmas elas sendo amarela Dá pra colorir elas Calma Calma, calma, calma Vamos ver se eu consigo Corre, 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 Guilherme Corre, 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 corre Pega todas as lãs aqui Seis Já peguei até a mais, eu acho Ok Vamos ver se eu consigo colorir Colore, por favor Colore Não colore, véi Eu vou precisar encontrar Lã branca Tô ferrado Tô ferrado Tem uma ovelha ali Tem uma ovelha ali Mano, ferrou Tá, lã branca eu já consigo Aqui, ó, já tá Se eu fizer uma cama Tem três itens Calma Um Ok, 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 ok Dois Se eu pegar mais um Tá, GG, GG, GG GG, GG É que eu consigo ganhar Vai que eu consigo ganhar Vai que eu consigo ganhar Ah, ele já tá ali O que ele tá fazendo do lado? Ele já tá cravitando? De madeira, madeira, madeira Vem cá Madeirinha, madeirinha, madeirinha Madeirinha, madeirinha Vem rápido Corre Vou usar a craft table dele Vou usar a craft table dele Calma Que que eu vou fazer? Esse bloco eu não posso, tá? Oi, Alexei Coleceria isso aqui rapidinho Coisa boba Aqui, colori as lã Vou fazer uma cama Parece que alguém ganhou Ah, velho Falta muito pouco pra mim Nossa, eu suei pra ganhar isso aqui Eu peguei até uma a mais Eu fui um pouco de um medo Mas olha aqui Cadê a cor rosa, ó Deixa eu ver Peguei até uma mais pra você aqui, ó Só até mais uma a mais aqui, ó A carninha Ah, filho da mãe, velho Então, tamo lá Tá um a um Tá um a um E agora? Agora Agora tu tira Agora desempate Vai, vamos ver Desempate pra vencer, hein? Pode ser? Pra ver quem que ganha Vai, vou tirar agora Vou tirar Vamos lá Vermelho Vermelho Ok Ok, vai Tá Coda 3, 2, 1 Tá valendo Corre, corre, corre Que eu sei que tem vermelho pra cá Ok, ok Mano, eu colori as lãs Se eu tivesse um pouco antes Eu não tinha colorido as lãs Tá Pega isso aqui Pega isso aqui Pega aqui Pega aqui Pega aqui Boa Boa, boa, boa Corre, corre, corre Vamos, vamos que dá tempo Vermelho Ele tem maçã na mão já Filho da mãe Ele já tem maçã Que eu vi que tem na mão dele Vermelho maçã Eu precisava da maçã, velho Mano, se eu conseguisse uma maçã Ia ser muito mais fácil Tá Eu tenho uma carne de ovelha Que é vermelha Tenho uma flor E tenho corante Tenho 3 itens Falta 2 Ok Não consigo descolorir Eu preciso de mais lã branca Preciso de mais lã branca Corre, 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 corre Mano, eu não posso perder essa questão Vai ficar 1 a 1, velho Calma Ok Vem cá ovelhinha Ok Tenho mais um item Mais um item Falta a cama Consegui Eu preciso de Preciso, preciso, preciso de lã Preciso de lã, preciso de lã, família Mano, ele tem maçã Se eu tivesse Eu tenho 4 itens Se eu tivesse a maçã aqui agora, hein Mano, se eu tivesse essa maçã Carne de algum Ah, eu posso pegar outra flor Eu posso pegar outra flor Quem disse que eu não posso pegar outra flor vermelha Oxi 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 Dois tipos de flor vermelha Ok Oxi Quem disse que não Ó Carne vermelha Flor vermelha Corante vermelho Lã vermelha E coisa Vai Meu filho Consegui Consegui Eu achei Achei dois tipos de flor É sério isso? Aí ó Meu queridão Meu queridão Eu ia fazer Olha aqui que eu já tinha Olha aqui Fica olhando Você tinha maçã, né? Eu sabia que você tinha maçã Eu falei Eu já tinha Você já tinha tudo Eu não acredito Eu já tinha Que ódio Mano Nem ferrando E você não veio pra cá Por que, véi? Eu ia fazer Uma can... Ai, que ódio Eu já tinha ganho Você tinha maçã Eu tava falando Mano Ei, tem maçã Eu não tenho maçã Eu tenho maçã Eu não tenho maçã Eu tentei pegar E eu tava tirando vantagem ainda Que eu tinha maçã Porque aí faltava menos um É, então Eu falei Mas Ganhei aqui, ó Um beijão pra tu Marrodito na última Marrodito na última